Mistérios da meia-noite Corredor do hotel Hotel é bem assombrado Será que tá no meu bolso? É, mas na próxima vez acho que é bom ficar aqui É porque é mais escondido o barulho Vamos ver o visual aqui Olha que bonito É que tem a varandinha também pra fora Olha que legal Você vai mostrar aquela bagunça toda que tá no quarto? Claro Olha que legal Olha que legal